Gente do céu, eu fico revoltado quando eu vejo certas coisas sendo faladas, sendo anunciadas na mídia de forma tosca, de forma invertida. Na boa, quando vocês vão pra praia e vê aquela aglomeração de gente, vocês culpam quem? A terra? O sol? O mar? Não, né? Vocês culpam as pessoas. Então por que quando um artista vai se apresentar num bar, numa casa de espetáculo, num teatro, a culpa é do artista? Sendo que o cara tá ali pra ganhar seu ganha-pão, correr atrás do seu dinheiro, um artista também tem família. E nem todos os artistas se prepararam financeiramente pra viver essa pandemia. O artista também tem família. Gente, na boa, em março agora, a gente completa um ano sem shows. Um ano agonizando pra que alguém olhasse pra gente. Por trás de um artista, existem várias pessoas, um staff tremendo. Iluminador, banda, produtores, empresários, que dependem do próprio artista pros seus sustentos. Não é justo o que tá acontecendo. Gente, na boa, nós, artistas, não vendemos mais discos. A gente depende exclusivamente do show business. Então, se existe algum culpado, esse culpado, a minha opinião, é o governo. Que até agora não levantou a bola pra ajudar a gente. Nós estamos até agora, dez meses, agonizando pra trabalhar e nada acontece. Então assim, eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. Porque, sabe, tem hora que a gente precisa falar. Então tá aqui a minha opinião. E eu espero que vocês repensem sobre tudo isso. E levem em consideração, porque artista também tem família. E artista também precisa trabalhar. E aí E aí E aí